Seja bem-vindo torcedor alvinegro a mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Se Limite se você não me conhece o Davi Fogão e desde já peço para você se inscrever aqui no canal aqui embaixo está escrito inscrever se é fácil só clicar é de graça se inscreva no canal para você que já inscrito deixe seu like compartilhe o vídeo assim você vai continuar ajudando a gente nessa caminhada galera vamos pós-jogo do Botafogo contra o Vila Nova galera um empate na conta do Chamusca porque eu falo isso o Botafogo estava com um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo e sabe que o Chamusca me faz e colocam os seus adorados Marcinho e Felipe Ferreira no segundo tempo o Botafogo entrou em campo com a repetida escalação do Clássico contra o Vasco na final da Taça Rio né até entrou bem quem estava mal no jogo era o Ricardinho que estava errando tudo o Jovan e o Cano esses três estavam muito mal muito abaixo no jogo o Marco Antônio vinha muito bem do lado do Ronald Ronald estava foi o melhor em campo vamos lá o Ronald foi o melhor em campo porque o Ronald foi proporcionar as melhores jogadas de perigo para o Botafogo mas sendo que acho 40 minutos do primeiro tempo o jogador lá no Vila Nova fez uma falta né já era quinta ou sexta falta se não me engano dele já tinha cartão amarelo acabou sendo expulso a falta não era nem para cartão amarelo mas pela repetição de faltas acabou expulsando ele e nisso o Botafogo ficou com um jogador a mais terminou o primeiro tempo o Botafogo sendo inativo como sempre Ricardinho errando tudo Ricardinho já é ex-jogador de atividade não só falta enterrar não acertam nada então o Botafogo veio para o segundo tempo desligado tomou gol logo cedo se eu não me engano tomou gol cedo ou antes dos cinco minutos num escanteio né que todo mundo marcou o jogador ninguém olhou a bola ninguém marcou a bola ninguém se apresentou né mesmo no rebote ninguém marcou e o jogador do Vila Nova de fora da área marcou o gol e isso Vila Nova com 1 a menos então com 1 a menos já estava retrancado após o gol Vila Nova segurou mais ainda ficou com os dez jogadores tudo atrás da linha da bola aí que tá o Xai Musca veio e entrou com o Xai colocou substituiu tirou Ricardinho voltou com o Xai no segundo tempo né e o Xai entrou muito bem né ele tava trocando de posição com o Marco Antônio e numa dessas jogadas o Vila Nova chutou uma bola lá pra frente a bola iria sair pela lateral o Xai correu recuperou a bola na zaga deu origem a jogada e toca a bola pra lá toca a bola pra cá bota fogo virando a bola até que a bola voltou pro Marco Antônio e encontrou com o Xai tabelou com o Xai que o Xai botou o Navarro na cara do gol e o Navarro fez o gol também na única chance que o Navarro jogador teve né se mimar sendo uma cabeçada no primeiro tempo que também jogou para fora e o batafogo marcou o gol nisso o batafogo começou a crescer no jogo aí começou os erros do Chamosco aqui o Chamosca fez tirou o Romildo que protegia as águas e botou o Guilherme Santos só que ele não botou o Guilherme Santos no ataque ele botou o Guilherme Santos no meio então aí já foi um erro dele que ele segurou mais o Pedro Castro que Pedro Castro é um jogador que chega bem na área que ele bate bem ou não tá perto da área ele bate de fora da área bem então ele prendeu esse jogador lá no meio lá como o primeiro volante perto dos zagueiros e o Botafogo já perdeu um pouco de criatividade ali aí né ele coloca a cereja do bolo ele tira os dois melhores jogadores do Botafogo que é o Marco Antônio e o Ronald na partida né para colocar quem para colocar o seu Marcinho e o seu Felipe Ferreira o seu Felipe Ferreira só tocou na bola uma vez um chute de fora da área horroroso horroroso esse Felipe Ferreira é horroroso o Marcinho é aquele cara que é ruim ele é esforçado mas ele é ruim ele até tentou umas jogadas ali mas ele é ruim então não serve para jogar com a camisa do Botafogo e inacreditável o Botafogo pode estar ganhando ou perdendo o Chamusca sempre coloca os queridinhos dele e isso custou três pontos no caso dois pontos no Botafogo teve empate somou um ponto foi dois pontos mas poderia já ter colocado o Botafogo na liderança no começo do campeonato já que ninguém até agora somou um ponto todos os clubes empataram sendo que o Nautic ganhou também e somou três pontos está na liderança então ou muda ou não vão subir porque não tem como o time não tem padrão tático o time não tem pegada porque é um bando ele só escala os jogadores é um bando em campo eu até vou falar uma coisa aqui o time do Barroca tinha mais tática era melhor tecnicamente do que o time do Chamusca porque ele botou no finalzinho a garotada para jogar e eles tinham vontade e o Chamusca não fez isso o Chamusca rebaixou o Mateus Nascimentos para jogar a sub 20 não levou não botou o N para jogar e não botou o Cezinha isso não é inadmissível cara então o Botafogo precisa mudar logo tem que largar essa paneirinha esse conselho deliberativo esses velhos que querem mandar tudo ou muda ou nós vamos cansar a torcida está cansando a torcida está irritada então galera menos dois pontos na conta do Chamusca esse foi o jogo de hoje contra o Filma Nova o próximo jogo é contra o Curitiba e vamos torcer para que seja diferente então esse foi o vídeo de hoje até a próxima e tamo junto valeu